... pertinente, principalmente se você estiver usando Linux e principalmente se você estiver pensando em desenvolver em Linux embarcado. Alguém aqui, só uma pergunta, quantos aqui são desenvolvedores? Continua com uma levantada. Continua com uma levantada, quem são desenvolvedores de C e C++? Beleza. Eu acho que esse é um dos assuntos que está crescendo ultimamente e é uma coisa interessante porque não é um assunto apenas em um campo de trabalho. Se você trabalha com web, a gente está falando de RIA. Se você não trabalha com web, eu vou provar para você que também existe RIA fora da internet. Mas a minha primeira pergunta para vocês é, quando eu falo em RIA, em Rich Interface Application, ou algumas pessoas entendem como Rich Internet Application, ou aplicações, às vezes é traduzido como aplicações ricas, e eu não gosto muito dessa tradução, mas o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de RIA? Então, mas a primeira coisa que vem na cabeça, o que que é? Olha só, só para a gente fazer um anúncio oficial, a gente foi lá checar. Cadê o Jonathan? Cadê o cara? Ah, está aqui. Está certo? Vamos lá checar. O cara, de fato, está com o software livre na área dele. Então, beleza. Está certo? Obrigado aí. Valeu. Valeu. Então, mas RIA, quando eu falo RIA, a primeira coisa que vem na cabeça, o que que é? Flash. Silverlight. O que mais? Oi? JavaFX. JavaFX. Mas a questão é, por que que, por exemplo, principalmente na internet, se vocês pararem para pensar, mas por que que Flash começou, ficou tão popular? Oi? Característica gráfica. Você acha que é só isso? Você não está errado, mas isso por si só, eu acredito que não explique. O que mais? Flash. Flashidade de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Geral conteúdo, você fala? Geral conteúdo, sim. O que mais? Oi? Action script também. Na verdade, galera, existe uma coisa que nós desenvolvedores, às vezes, fazemos que é, durante a gente faz uma interface, quando a gente faz, por exemplo, uma aplicação, nós somos obrigados a fazer aquela interface da aplicação. Ou seja, aquela camada do software que comunica com o usuário. O problema é que nós não sabemos fazer isso de forma extremamente eficiente. Ah, nem preciso de rede. A gente não sabe fazer de forma eficiente, mas os designers, os comunicadores, eles sabem fazer muito bem. E no mundo perfeito, você deveria trabalhar, por exemplo, com um comunicador, com um designer de interface e você coloca, por exemplo, toda a lógica da aplicação que a aplicação exige. O interessante é que se você é um desenvolvedor web, quantos aqui são desenvolvedores web? E se você trabalhar com um projeto de médio a grande porte, você vai necessariamente ter um designer à sua disposição. Agora, quando uma aplicação desktop ou uma aplicação, por exemplo, para sistemas embarcados, não existe essa pessoa. Então, por exemplo, a minha primeira pergunta é, o que é RIA? Então, RIA, olha só. Eu vou mostrar alguns exemplos. Ou melhor, eu vou perguntar para vocês. Me dê um exemplo de uma aplicação RIA que não esteja na internet. Oi? Oi? O órbita telefônica é um ótimo exemplo também. Mas um exemplo do dia a dia. Oi? Não, você sai na rua e de repente você fala, ah, isso é RIA. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica. Quantos aqui tem conta em banco? Todos vocês receberam um manual de instruções de como utilizar o sistema do banco eletrônico na internet? Vocês receberam, por exemplo, as instruções de receber o caixa eletrônico? Vocês não receberam? Por que será? Porque essas aplicações são aplicações que você vê num instante e você já entende aonde que você tem que clicar. Esse é um grande fator de RIA. Porque a complicação já comunica para você e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, olha só. Alguns exemplos onde tem RIA aí fora. Quando você vai no aeroporto, ninguém estudou ou ninguém teve as instruções para olhar essa tela e saber exatamente quem é quem. Você tem gráficos, você tem cores, você tem animações, você tem diferentes formas, você tem alguma coisa que te chama atenção. Você olha e imediatamente você tem a informação que você quer. Isso é um exemplo de RIA. Um outro exemplo é o caixa eletrônico. Ninguém aqui teve curso para usar o caixa eletrônico. Você simplesmente chega no lugar e você já começa a utilizar. Ninguém faz o treinamento. E é importante que a interface seja a mais amigável, que seja trabalhada por um designer e seja muito simples. Uma outra coisa também que eu acho interessante é que os eletrodomésticos estão começando a ser mais e mais inteligentes e mais e mais conectados. Então, se vocês viram, por exemplo, a órbita telefônica, é só o começo. E olha, nós estamos crescendo em um ambiente onde, por exemplo, a interface tem que se adaptar a você. Ela tem que comunicar a você de uma forma muito simples. Então, esse hoje está sendo um dos grandes desafios de desenvolvimento de software. Agora, uma pergunta. Todo mundo aqui conhece esse dispositivo, né? O que fez ou o que faz dele tão especial? Além do quanto, o que fez o seu ponto de realidade? Oi? Além do quanto, o seu ponto de realidade? Não, sério. O que faz dele de tão especial? Facilidade. Intuitivo. Oi? Intuitivo? O que mais? Vamos ser um pouco mais técnicos. Esse aparelho tem um processador mais rápido de todos os aparelhos da mesma categoria? Não. Ele tem a maior capacidade de memória? Não. A primeira versão veio com Bluetooth, Wi-Fi e todo tipo de conexão? Também não. Caramba, nós que somos técnicos, a gente olha e fala, que merda, né? Que merda de aparelho. Mas, mesmo assim, vendeu 122 milhões de unidades no mundo inteiro. E a pergunta é, o que fez ele de tão especial? Oi? O melhor touchscreen de mercado? Com certeza foi uma inovação. Que mais? Um sistema bem escrito, qualidade do produto, ou seja, nada disso, nada do que faz um produto especial, às vezes tem a ver com questões técnicas. Mas uma coisa que ninguém nega e que fez esse produto, que é realmente fantástico, é uma coisa chamada user experience, experiência que o usuário tem. Ou seja, aquele que ele tem com o produto. E se vocês pensarem nisso, um pouco no seu software, você está a um passo de garantir exatamente o sucesso ou fracasso do seu software. E aí, você pega, por exemplo, a definição na Wikipedia e fala que assim, projeto de user experience eu tentei não traduzir, é um ciclo conjunto, blá, 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 impactam na percepção. Então, o usuário foi impactado. A percepção dele falou, caramba, eu nunca vi algo tão simples. Mas mais do que isso, lá no final é, em todos os aspectos de interação, como é percebido, aprendido e utilizado. Galera, todo produto, mesmo aqueles que tem uma interface de software, precisa ser aprendido. Pensem no dia, por exemplo, que vocês mudarem de banco, e de repente vocês foram nesse novo caixa eletrônico desse novo banco, e vocês levaram mais tempo do que o usual. Vocês falam, puta, a interface mudou. Eu saí do Itaú e fui para o Bradesco. A interface mudou, os botões são diferentes. Do Bradesco, eu tenho botões. Lá no Itaú, por exemplo, é touchscreen. O sistema de código é diferente. O tempo, como que é percebido, aprendido. Essa é uma palavra muito chave em sistemas. O tempo que a pessoa aprende, pode definir o fracasso ou o sucesso dessa interface que ele tem. E em decorrência disso, a experiência que ele vai ter com o produto. Então, uma das coisas que fez o iPhone tão especial é exatamente a experiência que ele teve com esse produto. E realmente foi fantástico. Ninguém nega. É uma interface, você leva muito tempo para aprender e você usa algo tão natural que é o seu dedo. Exatamente. Ele deu um ótimo exemplo. O Wii também é uma ótima experiência, porque você teve uma ótima percepção. A pessoa levou muito tempo para aprender e realmente, a decorrência disso, é realmente que a gente teve uma experiência boa. Bom, uma tecnologia livre que você pode estar utilizando agora mesmo, sobre licença, é essa tecnologia. Cuidado. Aqui no Brasil, a gente fala QT. Só que o Q em inglês é Q e o T, T. Então, lá fora o pessoal chama isso de Qt. Qt, Qt e Qt, tanto faz. Mas essa é uma tecnologia que começou com uma empresa chamada Trolltech, na Noruega. E, de repente, a Nokia viu muito valor nela, porque a Nokia tem um certo problema de vários tipos de linhas de aparelhos, de diferentes sistemas operacionais também. Então, não sei se vocês sabem, mas ela lançou alguns anos atrás... Cadê meu aparelho? Alguém está com meu telefone? Ah! Tá. Tá. Oi? Não. Eu tive um enfarte aqui em dois segundos. Não só para mostrar rapidinho, mas, por exemplo, isso aqui ó, começou com um tablet e hoje virou um celular. Na verdade, a Nokia posiciona esse carinha aqui, não como um smartphone, mas um computador que tem funcionalidade de telefone. Porque assim, tem uma plataforma que é baseada em Linux, você consegue customizar... DKS. Obrigado. Mas existe, por exemplo, a Nokia tem, por exemplo, uma linha de produtos baseada em Linux, ela tem uma linha de produtos também baseada em Symbia, que são os aparelhos celulares, e tem também outros sistemas. E ela precisava ter uma única tecnologia, que você mexesse um único código e você pudesse, por exemplo, trazer essa experiência para outros tipos de plataformas. Então, o Qt é, hoje, uma solução que você pode estar utilizando também nas suas soluções. Levanta a mão. Quem já ouviu falar de uma aplicação, acho que não é muito famosa aqui no Brasil. Chama Skype? O que falou? Lembra? Então, beleza. A interface usa Qt. Alguém já ouviu falar do Google Earth? Já ouviu falar? A interface usa Qt. Uma porrada de aplicações que vocês usam diariamente hoje na internet, e principalmente se você usa Linux, usa Qt como a interface de comunicação que você tem utilizando. Se você quer começar com Qt, a primeira coisa, você vai no site, você vai ver exatamente essa cara. A primeira coisa que você pode fazer é clicar lá na área de desenvolvimento para fazer o download. Apenas um pequeno detalhe. Se você quiser, por exemplo, utilizar o Qt de forma comercial, existe uma licença comercial. Se você quiser apenas estudar, aprender como funciona, e eu te garanto, se você sabe usar Qt é muito, muito simples. A primeira coisa que você percebe quando você vai fazer download, você tem assim, downloads para Windows, Linux 32 e 64 bits, Mac, você também tem bibliotecas para Linux embarcado, você tem bibliotecas também, Binds, se você for fazer uma aplicação em Java, que você faz comunicação com toda a sua interface gráfica. Então, assim, você consegue fazer uma única aplicação ou a parte gráfica dela que seja a multiplataforma em diferentes sistemas. Quando você baixa, você vai ter exatamente duas coisas no seu computador. Primeiro, o seu HD vai ser um pouquinho mais gordo. Alguns megas mais gordo, mas isso não é algum problema. Mas você vai ter o SDK do Qt com todas as bibliotecas para o seu sistema operacional. E você também vai ter, por exemplo, o SDE que se chama Qt Creator. E essa é uma ferramenta que já vem totalmente livre para você fazer o código. Ela já tem, por exemplo, todas aquelas funcionalidades que você teria em uma ferramenta de desenvolvimento. Vou mostrar agora alguns vídeos para vocês, para vocês terem uma ideia exatamente do que eu estou falando. Então, essa já é uma apresentação do que você tem no Qt. Então, você já está vendo aqui alguns dispositivos que usam o Qt, como essa impressora. O Milo da Sony. O Photo Frame digital. Alguns celulares. Aquele é um vídeo celular da Skype. GPS. Máquina de café. Alguns outros produtos. Totalmente, cross-plataforma. Alguns outros produtos que vocês estão, às vezes, utilizando e não sabem que estão usando o Qt. Então, assim, são muitos, muitos produtos que hoje estão utilizando o Qt. Então, hoje, assim, se você tem algum tipo de produto, é bem possível que valha a pena você já usar o Qt. Esse é um outro vídeo também. Esse é um dos meus vídeos favoritos, que você vai ver exatamente a mesma aplicação no N900. Você vai ver, por exemplo, também que ela está pronta para touchscreen. A mesma aplicação no N97, que a pessoa acabou de ganhar. No 5800. E no N85. Acho que é um dos celulares mais que ele tem. Então, olha só. Uma das coisas é, por exemplo, você pode fazer o scroll deles. Você pode selecionar. Então, é, por exemplo, uma tecnologia que já está pronta, por exemplo, para usar touchscreen. Da mesma forma que você teria, por exemplo, em uma aplicação de iPhone, você tem hoje na sua aplicação utilizando o Qt. Vocês percebam, assim, que é exatamente a mesma aplicação. Se você já vê características de animação, se vai ter características de cores. Isso é interessante, por exemplo, porque olha só o tipo de animação que você consegue ter. Isso é uma das coisas mais extraordinárias, né? Quando você faz, por exemplo, e já coloca velocidade, ele aumenta a velocidade do scroll. Então, a mesma aplicação, três dispositivos diferentes. Obrigado. Obrigado. E aí, o Qt Creator. Se tivesse som, faria mais possível. Aqui ele também mostra alguns outros exemplos de dispositivos. Vou ser um pouco mais rápido. Isso aqui é legal, por exemplo. Então, dar uma ideia do que você pode fazer com o Qt Creator. Então, aqui ele está criando a sua primeira aplicação. O que tem criado, a forma que você está vendo, tanto em Linux, em Mac, em Windows, é exatamente a mesma. Não muda. Então, ele está criando um projeto em C++. Ele define o nome do projeto. E aí, uma coisa que é interessante, ele abre a VMware, e aí a aplicação que ele foi fazer lá no Mac, só para vocês verem, o QT dentro do Windows é exatamente a mesma coisa. Então, se você aprender a utilizar dentro de uma plataforma, você aprende no outro. Não muda absolutamente nada. Deixa eu só agilizar isso aqui. Então, esse é um exemplo que ele fez aí com o QT. Você simplesmente carrega várias imagens. Espera aí, eu já oito com você. Ah, essa é uma coisa interessante, porque é o seguinte, vocês viram no vídeo anterior que você já escreve código. Agora, é interessante que, com o mesmo QT, você, por exemplo, tem algum tratamento de imagem. Então, ele vai pegar, assim, quatro bolas coloridas, e ele vai colocar em cada canto da tela. Toda vez que ele chama uma bola, isso é, por exemplo, uma definição de um image dentro do seu código, onde você tem uma coordenada X e Y. Então, ele chamou, aí lá na biblioteca, tem vários outros componentes. Ele vai colocar um outro retângulo. Você vê que ele já, automaticamente, pode posicionar já no meio ou não. Você vai escolhendo as cores que você quer. Ele já posiciona, ele já faz alinhamento, automaticamente, com outro componente. Deixa eu só agilizar isso aqui, para mostrar o projeto final. Aqui, ó, ele coloca quatro bolas. Cadê a imagem? Ele coloca quatro bolas. E aí, quando ele manda rodar, você vai ver que essas bolas vão estar animadas um com o outro. Então, por exemplo, você tem uma certa parte da ferramenta do QT Creator, que o próprio designer pode te ajudar a desenvolver a interatividade que você precisa. Ah, ele vai rodar agora. Aí você vê, toda vez que ele clica. O próprio QT também faz depuração, que você que precisar. Então, ele mostra exatamente aonde está a posição de cada objeto. É, não mostrou a animação. Esse outro exemplo vai mostrar, por exemplo, uma aplicação em Windows CE. Olha só, agora olha as características. Esse é exatamente o tipo de aplicação que o usuário não precisa estudar a interface. Então, a gente está vendo a aplicação no Windows CE. É, é uma aplicação que eu acredito que seja de análise médica, de algum tipo de temperatura. Você vai ver a mesma aplicação, por exemplo, em Linux. E nesse caso, é no tablet. Isso é uma outra área de QT que ele faz muito bem e chama Widgets. São pequenas aplicações que você coloca dentro do container, para que ele funcione de forma extremamente consistente. E a mesma versão da aplicação em Windows. Vocês viram que, assim, não modifica absolutamente nada. Ah, essa anterior, queria mostrar uma coisa muito simples. É o seguinte, é a questão do scroll que você tem no QT. Você vê que, assim, com o dedo ele vai fazendo. E aí, quando ele faz mais rápido, você tem uma maior velocidade no scroll. E isso é uma coisa, assim, que já está pronta. Você não precisa pensar, é simplesmente colocar o componente para que isso aconteça. Aí você tem a mesma aplicação, aí com vários tipos de vídeo. Então, por exemplo, eu posso fazer o scroll dessas várias imagens. Aí eu posso fazer também, por exemplo, uma transformação dessas imagens. e continuar aí mostrando alguma outra coisa. Uma outra coisa também, que eu acho interessante, esse é um exemplo de multi-touch screen. Então, ele suporta multi-touch screen. Então, você colocar dois pontos, e você consegue controlar exatamente aonde esses dois pontos foram tocados. É, tocados. Esse é um outro exemplo, muito simples também. Aqui, simplesmente, a gente está ditando, por exemplo, como que vai ser o tipo de animação. Então, pode ser virado, pode passar, pode simplesmente aparecer, ou rotacionar. Então, esse é um exemplo, alguns exemplos, do que você pode fazer com o QT. Dúvidas? Ele perguntou, o KDE usa? O KDE também usa o QT. Oi? O Gnome, eu sei que você tem que adicionar uma biblioteca para ele suportar, mas, nativamente, não. Tá? A questão do quê? Nenhum dos dois. QT Criê e QT Criê, outro. Se você, espera aí, calma lá. Se você quiser usar o Eclipse, e existe um plugin para o Eclipse, você pode. Tá? Existe lá no site do QT, um plugin para você utilizar o Eclipse, e ele, inclusive, é muito inteligente, que ele faz drag and drop dos componentes para você desenvolver. NetBeans, infelizmente, não. C, C++, e se você usar Java, você pode usar também. Existem bindings que usam para Java. Mas, basicamente, a indústria está mais interessada em C++, porque quando você faz um produto, e principalmente Linux embarcado, faz mais sentido você usar C e C++. A pergunta dele, no Windows, o Skype também usa QT? Eu acredito que sim. Eu não posso garantir isso, porque eu precisaria ver o código do Skype, obviamente o Skype não quer que eu faça isso. Mas, assim, no Linux, eu tenho absolutamente garantia pelas bibliotecas que ele começa a puxar. Para o Windows, eu não sei, eu não posso garantir. Eu garanto, eu tenho plena convicção que seja, porque não faz sentido você desenvolver a mesma interface, diferentes plataformas. Eu queria saber se tem uma versão para usar para web. Para web? Não. Não é uma tecnologia que você utiliza para web. Mais dúvidas? Quando ele fez a animação da bolinha, ele executou a aplicação e ela abriu uma janela com as quatro bolinhas. Exatamente. Não havia a animação. Teria como ele executar e rodar no próprio host, na própria máquina que ele está desenvolvendo. Então, ele abriu o KT Creator no Windows, fez a animação com quatro bolinhas num frame de, sei lá, 320 por 240. Aí, ele roda e roda no emulador e faz a animação. Tem como ele rodar na própria host de desenvolvimento? Na verdade, é assim, um código gerado é um código compilado para a plataforma. Entendeu? Aquilo que você viu não é uma emulação. É realmente uma aplicação rodando. Entendeu? Oi? Você tem conhecimento se o KT Creator tem biblioteca ou se ele suporta através de seu C++ reconhecimento biométrico no sistema embarcado? Eu acho que não. Assim, biblioteca pronta, não. Possibilidade, tem. Na verdade, assim, se você quiser usar o KT Creator para a interface da sua aplicação biométrica, sem problemas. Tanto é que essa área de biometria não é uma área padronizada, né? Cada equipamento, aí tem a coisa que trabalha com forma meio estatística. Mas, assim, fora a questão da animação, pessoal, o KT também tem bibliotecas para tratamento XML, de web services. tem muita coisa que você também pode utilizar dentro da biblioteca. Galera, meu tempo acabou. Muito obrigado por terem ficado aqui até meia-noite. E espero que nos vemos até o próximo Campus Party. Mais uma vez, obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí